Então tá aí pessoal, deixa bater por pelo menos de 3 a 5 minutos, tá pessoal? Eu bati aqui um pouco mais, porque como ela estava, havia bastante semente sem dominar, então tinha que bater um pouco mais, tá? Agora o que eu faço? Eu vou pegar essa calda e vou pegar a peneirinha e vou peneirar, tá pessoal? Eu peneiro, preciso de pegar uma colher. Olha pessoal, eu vou peneirar ele todo, isso aqui é o chamado ácido indobutílico, tá? O famoso enraizador natural, eu nunca usei, tá? É a primeira vez. Então o que vai acontecer? Eu vou peneirar ele todo, tá? Vou peneirar ele todo, que eu esqueci de pegar uma colher lá, pra me auxiliar aqui, então eu vou ter que pegar lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou peneirar ele todo, vou passar pra cá, né? Deixar ele armazenado. Eu vou pegar a calda desse, desse produto aqui, da lentilha, e vou colocar aqui nessa, e a calda do tiririca, que eu vou fazer daqui a pouco, isso aí eu não vou mostrar pra vocês, porque já estou lá no nosso vídeo, no nosso canal, e vou fazer o meu processo, vocês entenderam, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, eu tenho um galho de acerola. Eu vou dividir em dois, eu vou colocar um galho de acerola no tiririca, e outro galho na lentilha, tá pessoal? No enraizador da lentilha, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Aí hoje é dia 1º de junho, tá? Bastante nublado aqui na nossa ilha comprida, tá? O litoral de São Paulo, o litoral sul de São Paulo, também conhecido como Vale do Ribeira. E... E aí? Espero que vocês tenham gostado do nosso canal aí, dê um joinha no nosso canal, se inscreva lá também. E... Daqui a uns dias, aí, umas semanas, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? Pra ver de fato qual que é, qual que é... Tomara que os dois tenham... Que os dois sejam bons, né? Porque o tiririca eu já conheço, é o qual eu uso. E... E a lentilha, eu nunca havia usado. Vou usar agora, né? Então tá aí, pessoal. Eu agradeço a todos, a participação de todos vocês aí, a paciência, tá? De... Conosco aí, e que Deus nos abençoe, tá? Obrigado.